Amigos e amigas, hora do almoço! Hoje eu fiz um feijão, um feijão fradinho. Já comeu feijão fradinho? Pois é, eu comprei. Ele custa um pouquinho mais caro que o comum, né? Feijão fradinho. Ele é menorzinho, aí eu coloquei ele na água pra hidratar um pouco. Deixei umas duas horas. Só que ele tava com uns caronchosinho, olha aí. Já viu os caronchos? Eu tirei os caronchos e coziei. Eu até perguntei no senhor, senhor idoso, dos 80 anos. Eu vi ele aqui próximo da minha residência. Eu falei, ó, encontrei uns caronchos. Eu falo caronchos, nem sei, uma broca, sei lá. Não sei o nome oficial, não. Tava no feijão. Aí eu lazei, né? Tirei os caronchos e cozinhei o feijão fradinho. Ele é um pouco mais caro. Eu comprei ele por... O quilo custou R$4,50, R$5,00, por aí. O outro você compra mais barato, né? Dependendo do feijão. O carioquinha tá mais barato. Tá em torno de R$2,00 e pouco o quilo. E esse eu comprei quase a R$5,00. Mas aí eu tirei as broquinhas, né? E... Ai! A panela tá quente. Tirei as broquinhas. Deixei ele hidratar um pouco. Deixei ele hidratar um pouco. E cozinhei com pimenta, sal, alho, cebola e... O que mais? Vinagre, né? Botei um pouquinho de vinagre. Aqui está o meu feijão fradinho. Olha, ficou graúdo, porque eu deixei ele hidratar. Agora eu vou comer esse feijão, né? Então... É hora do almoço. É... Ei, meu Deus do céu. Estou aqui improvisando as coisas. Essa gravação. Eu quero mostrar pra vocês. Porque o alimento é importante, gente. Olha aí. Alimento, prato tá aqui. Né? Então, olha aí. Vê se ficou bonito. Bonito, né? Que troço. Também se é jeito de fazer a coisa, vê? Improvisação. Só pra mostrar a vocês como ficou, né? Olha aí. Vamos lá? Ah, agora sim deu certo. Desculpa a improvisação, mas... Que aqui não tinha como fazer de outra forma. Tá bom? Gostou a informação que eu passei pra vocês sobre o caruncho? Eu falo caruncho, não sei o nome certo. Às vezes a gente fala o nome errado, né? Popularmente, assim, na linguagem coloquial. Há poucos dias, por exemplo, eu tava falando pro rapaz, né? Um amigo meu. Ele falava... Deutrano, ciclano. Falei, não é ciclano, rapaz. É cicrano. Não é ciclano. É cicrano, com R. Aí ele falou, ah, mas eu falo ciclano há muito tempo. Pois é, às vezes na linguagem coloquial a gente fala meio errado mesmo. E muitas vezes os dicionaristas acabam aceitando. Há poucos dias eu ouvi um padre em rede nacional falar que uma mulher era membra da igreja. Eu falei, membra? Existe? Eu pensei que membro cabia para masculino e feminino, né? Ele falou membra, eu fui ver. Fui procurar. Aí, procurei saber, parece que o Alwais, Antônio Alwais, né? O dicionarista, já aceita membra também. Então, essa nossa língua portuguesa, idioma português, é muito difícil, né? Leia o livro do meu amigo, o professor Olney Braga, né? Aqui de Colatina. Nossa Língua, ele explica muita coisa sobre o português. A nossa língua, ele é professor aposentado e ele explica muito bem. Livro Nossa Língua, do professor Olney Braga. Olha aí, meu feijão fradinho. Hum, gostoso. Eu acho que tem até umas broquinhas aqui no meio também. Acho que eu não tirei tudo. Deve ter umas broquinhas por aqui. Ah, tem aqui, ó. Tô vendo aqui. Olha, deixa que dá pra ver aqui, ó. Umazinha aqui. Ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tem umazinha aqui, bem belitinha, ó. Eu já devo ter comido várias, velho. Não, mas a maioria, a maioria eu tirei pra cozinhar. Olha, a maioria tá aqui, ó. A maioria das broquinhas, os caruchos, eu já tirei e tá aqui. Mas eu acho que deve ter ficado algumas por aqui e eu tô comendo, né. Ah, não tem problema não. A paz de Cristo Jesus pra você é um bom almoço, tá? Pra você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio. O canal no YouTube. Paulo Maciel da rádio. Olha uma pimentona verde, ó. Será que ela amarga? Ela arra? Deixa eu ver. Ah, tá arra um pouquinho, hein. Agora já foi. Arra.